Tudo bem com você? Depois de desgovernar o país, desmontar o país por longos quatro anos, finalmente o Bolsonaro está sendo julgado. Nesse momento, começou quinta-feira passada, o ex-presidente está sendo julgado por uma das 16 ações contra ele dentro do Tribunal Superior Eleitoral. A ação que foi denunciada, feita pelo PDT, a partir daquela famigerada reunião que o ex-presidente fez dentro, no interior do Palácio da Alvorada, com embaixadores de diversos países do mundo para atacar o Brasil, para atacar a nossa jovem democracia, para atacar as urnas eletrônicas. Finalmente, o Brasil pode ficar livre do Bolsonaro pelo menos por oito anos na vida política. Ele pode, se não for preso, continuar aí pedindo voto para a extrema-direita, mas não vai poder se candidatar a nada por oito anos. É muito pouco, como já dissemos, já falamos aqui no canal diversas vezes, mas é um caminho. O Tribunal adiou, para a próxima terça-feira, dia 27, o fechamento desse julgamento. Você sabe, são sete votos, sete ministros no Tribunal Superior Eleitoral. E lá tem dois caras que podem atrapalhar a democracia brasileira. Um deles é o Nunes Marques. O Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, foi indicado pelo próprio Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. E como você sabe, três ministros do Supremo Tribunal Federal compõem o Tribunal Superior Eleitoral. E o Nunes Marques está lá no Tribunal Superior Eleitoral. E a gente vai falar aqui agora, uma decisão do Nunes Marques, que põe por terra, que acaba com as aspirações de Bolsonaro. A inelegibilidade é dada como certa por quase todo mundo, inclusive, claro, pelos ministros do tribunal. Então, fique até o final, porque é bem rápido. Fique até o final. Eu quero te pedir agora que você dê o like, que você compartilhe. É importante compartilhar. E se você puder, vire membro do canal. O membro, aqui no nosso canal, paga. Tem vários valores, cinco valores. Mas o primeiro nível é R$ 2,99. Não compra um cafezinho. E a gente colocou esse valor exatamente para a gente ter um grupo grande de pessoas nesse projeto da esquerda brasileira. Então, vire membro. Vamos aqui para o tema. No finalzinho, eu mostro a matéria só para mostrar. Está aqui no Diário do Centro. No site. O Tribunal Superior Eleitoral começou quinta-feira, termina, tudo indica, terça ou quinta da próxima semana, o julgamento da inelegibilidade do Bolsonaro. E lá tem um ministro indicado por ele, Cássio Nunes Marques, que pode ou poderia pedir vista e ficar mais 60 dias, né? Adiar por 60 dias o julgamento. Mas como nós mostramos ontem aqui no canal, o Alexandre de Moraes, que é hoje o presidente do tribunal, conversou com todos os ministros e, principalmente, com o Nunes Marques e com esse tal de Araújo. E pediu que eles votassem. Que eles votassem. É muito importante a gente analisar o seguinte. São sete votos. Dois podem, dos sete, dois podem votar com o Bolsonaro. Contra a inelegibilidade. O que que a gente está acompanhando? O que que a gente está vendo? Que depois da conversa, segundo o Lauro Jardim do jornal O Globo, eu vou já mostrar. Depois da conversa do Alexandre de Moraes com todos os ministros e com esses dois, o Araújo e o Nunes Marques, pedindo que eles não peçam vista do processo, o placar pode ser de cinco a dois. O Flávio Bolsonaro, que é um senador, o filho mais velho do Bolsonaro, já jogou a toalha, já avisou para o pai que o Nunes Marques vai votar. Vai votar com o Bolsonaro, portanto, contra a inelegibilidade do Bolsonaro, mas já vai votar, não vai pedir vista. A vista, o pedido de vista, repito, adia aí por 60 dias o julgamento e daria fôlego, pelo menos o último fôlego para o miliciano, mas tudo indica que todos votarão na terça-feira que vem. Aí o Brasil ficará livre por oito anos desse traste, tá certo? Aí falta o quê? A justiça comum colocá-lo no banco dos réus e colocá-lo na cadeia, que é o lugar desse sujeito. Comente, compartilhe, por favor, é importante para nós. Um grande abraço e até mais.